É isso aí rapaziada, não paro, não paro, não paro, toda semana tô comprando, mano, diversas skins E eu quero apresentar para vocês agora a skin de Skeleton que eu sempre quis Desde quando essa faca chegou ao CSGO, o ano passado, na operação inteira fragmentada Mais um compras da semana, eu acho que é o segundo compras da semana, dessa semana, tá maluco CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus depositando por cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal Incluindo sorteio mensal, é de uma ba... Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma, agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.006 Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal, então utiliza o cupom DOG E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem é meu canal, eu me chamo Rian Seguinte, guys, mais um vídeo sobre o mundo das skins Mais um vídeo aí de compras da semana Quero mostrar pra vocês mais uma skin que eu adquiri com o meu inventário Mais uma skin de faca Agora uma skin de Skeleton Sendo uma skin de Skeleton, já sabemos que não é uma Saphiri, uma Ruby ou uma Emerald Porque, pelo menos até hoje, não existe Skeleton Doppler, infelizmente Espero que um dia exista, eu acredito que irá existir Com certeza, quando esse dia chegar, eu iria atrás de uma Skeleton Safira Porque, pô, não preciso nem falar nada, né, mano Enquanto esse dia não chega, eu tenho uma Skeleton aqui no meu inventário Que, pô, eu já tô muito feliz com ela Caso uma boa oportunidade surja Eu, né, irei dar um upgradezinho Mas essa aqui, mano, já tá perfeita Patern raro Float bom Eu não preciso nem falar que não é duplicada Porque não existe Skeleton duplicada, rapaziada Enfim Rapaziada, além de todas as minhas facas Safiras, Rubis e Emeralds O outro tipo de faca que eu curto muito são as Fades E, mano, Fade é interessante Porque também tem seu patern raro Qual o patern raro de uma faca Fade? São aquelas facas com 100% de Fade O que isso altera na ilustração de cada faca Primeiro vai depender da faca que estamos falando Nas Carampids e nas Talons, por exemplo Quanto mais Fade, mais rosa ela é Na maioria dos outros modelos Essas facas, digamos que, pontudas M9, Pioneta, a Skeleton Nesse tipo de faca Quanto mais Fade, maior a ponta roxa E menor a quantidade de acinzentado na skin No caso, o que eu tenho de Fade aqui no meu inventário? Hoje, a minha predileta é essa Classic Fade Com 100% de Fade e Float 0.005 Eu amo essa faca, é fenomenal Por ela ter uma ponta roxa muito grande Ela combina muito com a Pandora E por ter uma boa parte de rosa Ela também combina muito com a Vice Eu tenho também a minha Carampid Fade Com 99% de Fade E Float 0.009 O problema dessa Carampid é o Corner O Corner bem linhinho Meu sonho é conseguir uma Carampid Fade 99% ou 100% com o Corner 100% limpo eu não vou dizer Porque aí é bem difícil e bem caro também Mas com o Corner é bem mais limpo, tá ligado? Enquanto esse dia não chega Eu vou usando essa daqui, mas eu pretendo trocar Eu nem uso lá direito por conta desse Corner E deixa de ser uma Fade quase 100% né? 99% Esse tipo de mandato de faca Na minha opinião, é muito bem aí com a Vice E não tanto com a Pandora Porque como eu disse Nas Carampids e nas Talons Quanto mais Fade, mais rosa Eu tenho essa Talon que eu peguei recentemente No César Colette Mas eu, pra ser bem sincero Não ficarei com ela, não pretendo Porque o Fade não é tão interessante assim É o Float, enfim Embora não seja a Faca Eu acho importante mostrar a minha Glock Fade Com 100% de Fade Olha quanto roxa ela tem É muito roxo, cara Muito roxo Quase da... É muito roxo Quase metade da Glock é roxa Float é interessante 0.020 Não é dos melhores, mas é bom Enfim Essa é a minha coleção Fade E agora eu quero mostrar para vocês também A minha Skeleton Fade Com Float 0.009 E 98% de Fade Rapaziada Eu gosto muito de Skeleton Pra muitos aí É uma faca Tiger 1 Junto com Butterfly M9 E caramba Não sei Fica entre Tiger 1 e Tiger 2 O que eu gosto mais da Skeleton É o saque Ela tem duas animações para saque E duas animações para inspecionamento A animação secreta que ela tem para saque Eu sou apaixonado É fenomenal É... Mano A animação é linda A animação é perfeita Gosto muito Desde quando a Skeleton foi lançada Eu coloquei na minha mente Que eu queria ter uma Skeleton Eu tive já uma Chrome Swab Minimum Air 0.09 Com uma T ali na ponta Que eu já me desfiz Tenho até hoje Uma Semi Blue Jam Que não está no meu inventário Está no inventário de um amigo Já está com ele há uns bons meses Eu deixo lá com ele Porque eu não pretendo usar agora Mas é que eu sempre quis mesmo É a Fade 100% E não consegui Mas estou com uma 98% E Float 0.009 Só para deixar claro Que esse Float aqui Não é raro para Skeleton Existem diversas Skeletons do mundo Com Float 0.00 A minha não está nem entre as 200 Com os melhores Floats do mundo Só para vocês terem ideia De qualquer maneira Não deixa de ser um Float bom Um Float interessante Todas as facas do meu inventário Eu coloco essa meta aí Tá ligado? 2.0 depois do ponto O que eu quero dar de upgrade Nessa faca? Eu quero, mano Trocar por uma 100% fade Com 2.0 depois do ponto É difícil Caso Surja a oportunidade Estou disposto a dar essa skin Mais um pouco de grana Enfim Estou feliz com essa Skeleton Gostei demais Assim como a Classic Ela vai muito bem com a Pandora Vai muito bem também com a Vice Comente aí Se você prefere com a Pandora ou com a Vice Eu particularmente prefiro com a Vice Eu gosto muito da Corosa Acho que destaca mais nas facas fades Enfim O que vocês acharam? Eu estou bem feliz, mano Estou bem feliz mesmo O inventário está crescendo bastante Toda semana aí Itens raros chegando Tem uns itens que eu estou estudando também São investimentos altos Mas eu estou estudando Vai que Vem ligados E rapaziada Vou aproveitar aí Esses minutos finais de vídeo Para enviar algumas skins De uns sorteios que eu estou devendo No caso são esses adesivos Eu sortei mais de 30 adesivos Alguns aí Olhem mais de 10 reais Enfim Eu sei que, mano É baratinho Porém Pensando que são 30 pessoas Que eu estarei, né Beneficiando Fico muito feliz, cara E é a oportunidade Para muitos aí De estarem iniciando No mundo das skins Com trocas Vendas, apostas Enfim Como vocês sabem Todos os sorteios aqui do canal Mano São bem organizados Não tem sorteio fake aqui Tá ligado? Não estou falando Que outros canais Fazem sorteio fake Só que eu estou garantindo Para vocês Que aqui, mano A parada é organizada E séria Olha quantos adesivos Eu sorteei Arroba de todo mundo Que ganhou Vamos enviar Vai demorar um pouquinho mais Os adesivos foram enviados Infelizmente aí Seis Não estavam com Trade Link regularizado Ou inventário privado Ou com trade lock De 15 dias Porque provavelmente mudou Mano Eu não tenho culpa Se você não pode trocar Se você não pode participar Do sorteio Não participe Para não tirar a vaga De quem pode participar Quem está em vermelho Sinto muito já Tem a 5-7 Gold Que também já estou levendo A Canon Revolution É isso Olha, falta só Confirmar mais um aqui no celular Confirmado Showdown F5 Tudo enviado Rapaziada Todos os adesivos prometidos 5-7 Gold Também já aparece Dois vídeos novos no canal Todos os dias Um às 14 e outro Às 19 horas Se você curte um conteúdo De qualidade Irmão Esse é o canal perfeito Para você se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Acosta 1337 Falou No canal Tchau